Olá a todos, aqui estou eu com mais um lançamento de produto comentado em nosso canal de componentes patrocinado pela Mouser Electronics, que nos fornece as informações básicas para a realização desse vídeo, que também tem acesso através da Mouser ao datasheet, bastando se você estiver interessado em desenvolver algum projeto com ele, acessar através do link desse datasheet. O componente que nós escolhemos hoje vem da Lilo Cruze, que consiste em um relé de potência para corrente alternada. Não é um relé comum, certo? Vocês podem ter relés comuns para acionar cargas de corrente alternada para a sua aplicação no seu projeto, mas existem casos em que você precisa de um relé que tenha características específicas para controlar cargas de corrente alternada. O que significa isso? As cargas de corrente alternadas, indutivas principalmente, elas têm um problema que é aquele do faiscamento, o centelhamento que ocorre na abertura e no fechamento dos contatos. Esse centelhamento é indesejável por diversos motivos. Primeiro, porque ele gera transiente, e segundo, porque ele causa a queima gradual dos contatos, reduzindo assim a durabilidade do componente. Assim, a Lilo Cruze desenvolveu um produto que tem características específicas para a computação de cargas indutivas, cargas de corrente alternada e de outros tipos de de altas correntes ligadas à rede de energia. Por exemplo, carregadores para veículos elétricos. Nós temos eletroeletrônicos. Hoje, a maioria dos eletroeletrônicos utilizam motores que são cargas indutivas de alta potência. Então, esses dispositivos, esses elementos, exigem que, na comutação, a gente tenha um relé com características específicas. E é justamente os relés EVR da Lilo Cruze que vão poder atender você nesse novo projeto em que nós falamos agora. Vocês têm aí o aspecto dele, ele é um relé bastante encorpado, porque ele suporta corrente de até 40 amperes, e eles têm uma folga folga de contato estendida, que é justamente aquele que eu falei, para que você não tenha problemas de centelhamento. Essa folga é da ordem de 3 milímetros, e ela também, ela influi no isolamento. É muito importante isso, porque podem ocorrer fugas em determinados ambientes hostis, por exemplo, que ocorrem na eletrônica automotiva, que ocorrem, por exemplo, também com os eletroeletrônicos. Esses relés, eles estão incluídos em diversos padrões de carregamento de veículos elétricos, eles já são certificados para esse tipo de aplicações, e eles têm uma baixa resistência de contato, permitindo assim a corrente de controle de até 40 amperes. Suas dimensões também facilitam o design, e são apresentados em duas configurações, que vocês podem ver, que vão dar os sistemas, os modos como você pode utilizá-lo no seu projeto, de um controle que tenha que comutar uma carga de corrente alternada de alta potência, e que esteja sujeito, por exemplo, a centelhamento, e que exija uma estrutura especial para evitar todos esses problemas. Ele atende aos requisitos da categoria 3 de sobretensão, e ele também tem uma estrutura mecânica que é aprimorada justamente para aplicações que estão sujeitas a vibrações e choques. Ele tem essa potência. Ele tem a detecção, pode ser feita a soldagem por ponto, e é adequado para carregamento no modo 2 e 3 dos veículos elétricos. Especificações. Faixa de tensão da bobina de 6 a 24 volts. Nós temos a faixa resistência da bobina de 19 a 306 ohms. Nós temos uma potência de acionamento de 0,17 watts, e ele tem 1 milhão de ciclos de vida mecânica mínimos, com uma resistência de isolamento de 1.000 megawatts. Aplicações, carregamentos de veículos elétricos, caixa de alimentação, e muito mais que você pode obter na das informações do dataship disponível aqui na nossa descrição deste vídeo. Um componente recomendado, então, para você que está precisando de um relé de potência, que tenha que comutar cargas que possam causar faiscamentos, tem que evitar isso, que opere em ambientes rúdios, por exemplo, veículos elétricos e outras, é claro. Ficamos por aqui, pedimos o seu like e os aguardamos para o próximo vídeo, sugerindo que vocês se inscrevam em nosso canal para receber as novidades. Até mais!